Obrigado, presidente. O PSB é favorável a esse projeto que, na prática, revoga a lei de segurança nacional, um resquício muito grave de tempos obscuros da história brasileira e que, finalmente, pode ter um desfecho, porque é um desfecho necessário, tendo em vista a convergência que há no setor democrático do Brasil em relação à superação dos males que isso causa e as ameaças que a própria cidadania tem em razão da vigência dessa norma. Portanto, é um passo necessário, embora todas as ponderações, todas as preocupações que são pertinentes, são importantes, mas é que, mais uma vez, a gente quer reforçar a importância do trabalho da deputada Margareth Coelho, que soube conduzir de maneira muito calma, transparente, tranquila, escutando, ouvindo e aproveitando as ideias para a melhoria do texto. Portanto, o PSB vota sim, senhor presidente.